Pessoal, bem-vindo ao nosso canal aí, né? A aula do Mega Anúncio, com mais anúncio pra vocês. É o ano D20 aí, pessoal. O ano dela é 1986, como vocês podem ver, né? Ela se encontra em Pernambuco, pessoal. É, no município de Agrestina, na cidade de Agrestina. E o link do anúncio, pessoal, tá na descrição do vídeo, né? Quem tiver interesse nessa máquina aí, né? Vocês podem ver, carro-serino de madeira toda bonitona. O valor dela é 40 mil, pessoal. O valor é 40 mil, quatro pneus novos, né? É, pronto pra trabalhar, viu, meus amigos? O caminhão, o H20, você pode observar ela aqui, ó. Toda bonitona, né? O carro tá top, pessoal. Não tem nada pra fazer, né? O carro tá todo pronto, né? E como eu falei pra vocês, o valor dela é 40 mil. Ano 86. E o carro tá muito bonito, viu, pessoal? É um carro que aguenta peso, o carro pro dia a dia, né? Tanto pra viajar, como pra trabalhar. O carro é excelente, né? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o likezão e bora pra mais um vídeo.